Fala galera, aqui quem? Falafogabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade a hoje terem atualização aí no Fortnite e eu irei ler aqui para vocês as notas do patch da versão 5.30, beleza? Já tem aqui a foto do novo item e está escrito o seguinte Se jogue, abra fendas portáteis no Battle Royale e enfrente o novo desafio da Horda no Salve o Mundo Fenda portátil Battle Royale Fuja do perigo ou se jogue nele A fenda portátil é o as na manga de todo jogador criando uma fenda para si mesmo e para aliados Mas cuidado para inimigos não seguirem você pela fenda, né? Tem aqui um videozinho de 30 segundos Vamos ver como é que é o videozinho Dá uma diminuída aqui Deve ser, né, mostrando como é que é o item, obviamente É, o cara usou o item e ele parou Não sei porque apareceu isso, né, mas enfim E, né, como deu para perceber é como todo mundo imaginava Você pode usar na hora que você quer Criar uma fenda, tipo, em qualquer lugar E seu aliado pode te seguir também Isso é muito bom no modo esquadrão aí Seu esquadrão pode te seguir, né? Só uma pessoa carrega esta fenda portátil aí E consegue usar todo mundo ao mesmo tempo Então como dá para ver, é um item que gera Como desesperar, você usa a hora que você quer Você cria uma fenda lá no céu E você usa, né, como eu disse, quando você quiser Modo por tempo limitado Pontuação Royale Olha só, mano, esse modo aqui Já está há um bom tempo aí dentro dos arquivos do jogo Colete pontos para conquistar a vitória Royale Nesse novo modo por tempo limitado Quem tiver mais pontos no fim da partida vence Vencedor do concurso Blockbuster Olha só, mano, foi lançado aqui Foi divulgado, né, o vencedor do concurso O vídeo é de 3 minutos, eu não vou ver aqui nesse vídeo, tá? Mas eu vou deixar esse link aqui na descrição Então se você quer ver o vídeo vencedor do concurso Você entra no link e vê aqui tudo certinho Também tem novas coisas aqui no Salve o Mundo Mas como meu canal é focado no Battle Royale Erei somente ler as notícias do Battle Royale Geral, novo formato da mensagem do dia Para os modos Salve o Mundo e Battle Royale Adicionamos pré-definições de teclado Na aba de entrada de dados de teclado Nas configurações Isso que é bom também, é uma coisa da hora Agora você pode selecionar rapidamente Entre os controles de teclado padrão Ou os controles originais Velha guarda Correções de erro Corrigimos um atraso ao tentar abrir o menu Na aba superior imediatamente Após alternar a aba loja Corrigimos o erro na interface No qual segurar o botão principal sobre o widget E então mover para o novo widget Fazia com que a seleção atual desaparecesse Tá, teve muitas correções de erro, né? Eu não vou ler tudo aqui Porque esse aqui não é o principal do patch Então, como eu disse, né? Vou deixar o link na descrição Então se você quiser ler com calma, hein? Você entra e lê tudo certinho Battle Royale Modo por tempo limitado Pontuação Royale Resumo Ganhe pontos coletando moedas Abrindo containers E eliminando outros jogadores Olha só, mano Modo por tempo limitado Muito diferente, né? O primeiro a ultrapassar o patamar de maior pontuação Conquista a Vitória Royale Detalhes do modo No começo da partida Os ciclos de tempestades são maiores E as tempestades se movem mais lentamente Dando mais tempo para os jogadores se espalharem E procurarem por saques No fim da partida As tempestades se fecham rapidamente Ganhe pontos o suficiente Para conquistar a Vitória Royale Antes que elas se fechem por completo Tabela de pontuação Pontuação da Vitória solo 2.000 Pontuação da Vitória dupla 3.000 Pontuação da Vitória em esquadrão 4.500 Consumir uma maçã ou gogumelo 10 pontos aí para cada consumível, né? Abrir uma caixa de munição 25 Abrir uma lhama 50 Abrir uma entrega de suprimento 100 Eliminar o inimigo 100 Então se você fazer uma kill Também conta com a pontuação Abrir um baú do tesouro 50 Encontrar uma moeda de bronze 30 Encontrar uma moeda de prata 50 E moeda de ouro 100 Então terão moedas espalhadas pelo mapa Um modo jogo bem diferenciado, né, mano? Eu achei bem da hora Então, pelo que eu entendi Você precisa atingir 2.000 de pontos No modo solo Para ganhar a partida É isso? Pelo jeito é isso, mano E no modo dupla 3.000 E no esquadrão 4.500 Quem atingir isso primeiro Vence Pelo jeito é isso que eu entendi Eu não sei, né? Porque eu não joguei ainda Já que ainda não teve a atualização Eu tô gravando um pouquinho antes, né? Do Fortnite ter sido atualizado Modo por tempo limitado Parquinho Quais são as novidades? Atualizamos o parquinho Com um bando de coffers novos Coffers, pra quem não sabe É os carrinhos de golfe Umas rampas Para saltar com eles E um punhado de fendas novas Espalhadas pelo mapa Vá para o topo das montanhas E veja se consegue encontrar todas elas Então no modo parquinho Terão mais carrinhos de golfe Mais rampas Mais coisas Para fazer se divertir, né? Armas e itens Adicionamos a fenda portátil A fenda portátil é uma fenda para viagem Que você pode levar no inventário E instalar imediatamente Quando ativada Você é teletransportado para os céus E entra no modo salto de paraquedas A fenda permanecerá no local Que foi instalada por 10 segundos Permitindo que seja utilizada Por outros jogadores Então cuidado, né? Porque o seu inimigo pode te seguir também Raridade épica, né? Cai em grupos de 1 Com limite de pilha de 2 Então você encontra elas apenas 1 por 1 E você poderá carregar no máximo 2 Aí na sua mochila Por slot no inventário Se você quiser carregar 4 Você pode... Você terá que usar 2 slots aí Do seu inventário Pode ser encontrada em baús Máquinas de vendas Entregas de suprimentos E lhamas de saque Encurtamos o tempo de equipar a escopeta De 0,96 segundos Para 0,88 segundos Adicionamos uma redução de 15% Na rajada da espingarda De cano duplo ao agachar Grudantes agora só explodem Quando o pavio tiver expirado Grudantes não explodirão mais Se o objeto a que são anexados For destruído Olha só, uma mudança bem importante Aqui na granada grudante Elas serão afetadas pela gravidade E pela queda Até que se grude a outro objeto Ou que o pavio expire Aumentamos o limite da pilha Da granada de impulso De 8 para 9 Quicantes agora precisam Da linha de visão De um jogador Para ativar Olha só, uma coisa bem interessante Também da quicante Correções de erro Armadilhas de dano agora Afetam corretamente Jogadores inimigos Que estão dentro de seu alcance Muito bom, mano Finalmente Porque a armadilha Estava com um bug muito chato Que seu oponente Às vezes conseguia desviar dela Tipo, muito de boa, né Explosivos remotos agora Causam dano a tudo Que puder ser destruído E estiver dentro De seu raio de ação, mano Agora mudanças aqui Na jogabilidade Adicionamos a habilidade De usar emoticons E comunicadores de esquadrão Ao estar atordoado Uma coisa bem interessante também Então se você joga Muito modo esquadrão Solo Você pode usar aqueles Comunicadores Tipo, preciso de escudo Avistei o inimigo Mesmo atordoado Uma coisa muito boa também Configurações Profissional de combate E profissional de construção Adicionamos funcionalidade A ação de clicar Com o direcional analógico direito Que circulará as armadilhas Se o jogador não estiver Reparando ou girando Uma peça de construção Uma mudança aqui Para o pessoal que usa controle Adicionamos uma opção De auto-organizar itens consumíveis No espaço vazio Mais à direita Da barra de acesso rápido Ao serem coletados Adicionamos suavização Aos controles de movimento Nas plataformas que tem suporte Diminuímos a zona morta Usada para mirar Com controles do Xbox One E ajustamos a entrada De dados E as acelerações Do controle Para permitir um ajuste De maior precisão Ao mirar E também teve Muitas correções de erro As principais delas São as seguintes Veículos agora Caem corretamente Se a estrutura Abaixo deles For destruída Corrigimos um problema Que exibiu O valor de dano zero Mano Isso aqui Realmente era muito chato Você dar um tiro Mostrava dano zero Era bem ridículo Além disso Também agora Eles corrigiram Alguns arbustos E moitas Que precisavam De mais golpes Para coletar Do que o pretendido Agora eles serão destruídos Após o devido número De golpes Isso aqui é muito bom Também eles terem corrigido Porque se você dava Tipo atualmente Antes agora Da atualização Sei lá Uma picaretada Num arbustinho Que ele tinha em 5 de vida Você tinha que dar 3 Para ele perder tudo Tá ligado Era muito bugado Muito chato Antigamente tinha aquele bug Da cama Você dava Umas 3 Picaretadas Na cama Assim a cama não era destruída E dava metal Ainda era bem bizarro E também teve algumas correções De desempenho Como por exemplo Corrigimos alguns atrelamentos Muito longos Durante sessões de jogo Longas Causadas pelo sistema De replays Isso aqui Para quem assiste muito replay E joga direto É muito bom Tipo no meu caso Otimizamos Otimizamos O carregamento De trajes Para reduzir O carregamento De disco Durante o início Das partidas Especialmente Durante o salto De paraquedas Isso deve fazer Com que estruturas E trajes Carreguem mais rapidamente Melhoramos O desempenho Do carregamento De construções No Xbox One E no Switch Isso ajudará A carregar Construções Mais rapidamente Durante o salto De paraquedas Reduzindo as chances De pouso Em um modelo Com baixo nível De detalhes E melhoramos Os tempos De carregamento No Xbox One E no Nintendo Switch E também mudanças No áudio Adicionamos Conteúdo de áudio Estéreo extra Aos sons Dos seus próprios Disparos Ajustamos o áudio Do balanço Da cauda Da mordiscadinha A laser Para corresponder Melhor a animação E também Correções de erro A música dos gestos Não é mais cortada Ao reproduzir gestos Em sequência A música agora Reproduzida corretamente Ao usar a asa Delta tabela Adicionamos Um limite de tempo Ao som de tic tac Reproduzido antes Da tempestade Diminuir Isso impede Que esse som Seja reproduzido Por 3 minutos No fim De uma partida No modo parquinho E a picareta Esquicareta Agora Esquica A cada golpe Essa palavra Meio que buga E também mudanças Na interface Adicionamos Um temporizador De exibição Em novos animações Aos quadrados De carrossel Da loja De itens E também mudanças Na arte e animação Correções de erro Na verdade Os rastros roxos Da asa delta Asa partida Agora Aparecerão Corretamente E dobramos O comprimento Do pescoço No traje Mestre Da arrancada Então agora Ele tem pescoço E também No sistema De replays Correções de erro A câmera Não ficará mais travada Seguindo ônibus De batalha Em replays A barra de escudo Agora será atualizada Corretamente Após o jogador Ser revivido E ícones de armas E identificações Agora serão exibidos Corretamente O replay Na verdade Tipo Todo patch Que eles lançam Corrige alguns erros Mas ele vem com Novos bugs Então Eu não fico muito animado Com as correções de erro Que não E por fim Mudanças aqui Nos dispositivos móveis Jogadores agora Precisam selecionar O modo de disparo Preferencial Antes de prosseguir Para o apareamento Adicionamos um botão A interface Dedicado a derrapagem Ao dirigir O botão Para a série de um veículo Agora Será sempre consistente A construção turbo Não será mais interrompida Ao alternar tipos De estrutura E também Correções de erro Corrigimos a oscilação Da câmera Ao se mover E olhar ao mesmo tempo E corrigimos O problema No qual as configurações Apareciam mais baixas Dentro do jogo Do que o pretendido Resultando em sombras Soltando Imagem de qualidade Inferior E também Teve muitas mudanças Aqui no salve o mundo Mas como eu disse Meu canal é focado Na Battle Royale Então eu li somente Aqui as principais mudanças Do Fortnite Battle Royale Aqui desse patch 5.3 Beleza? Enfim Eu vou deixar o link Aqui na descrição Então se você quiser Confere tudo com mais calma Ler tudo certinho É melhor você conferir o link Beleza? E também se você quiser Ver o vídeo aí Do vencedor do concurso Blockbuster Tá certo? Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E mande pro seu amigo E pra ele ficar sabendo Das novidades aqui Do patch 5.3 Beleza? Então é isso mano Espero que vocês gostem Dessa atualização Espero que ela esteja Muito boa também Beleza? Então é isso mano Valeu, falou, aquele abraço E eu fui